Opa gente, Matheus Versóssio diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Porém, antes de seguirmos, se vocês curtem o New York Treta, pode nos ajudar com uma coisinha rapaziada. A Blaze está com a gente há praticamente um ano e nesse tempo de parceria desde o início, há mais de um ano, desde o início, eles acreditaram no nosso trabalho, então teria como vocês se cadastrarem na plataforma deles? Eu tenho certeza que diversão é o que não vai faltar. Esses dias eu encontrei um amigo meu, isso daí é papo sério, e ele diz o seguinte, mano, eu fui jogar na Blaze, coloquei 40 conto lá só pra testar, e o negócio é bom mesmo, só não pode viciar porque senão vai ficar o dia todo lá e não vai prestar né rapaziada, porque ganância vocês sabem como funciona né. Mas lembrando rapaziada, que tem que ter 18 anos ou mais né, e claro que também tem que colocar o nosso código NYTRETA pra receberem o bônus de boas vindas. De início, queremos indicar pra vocês o jogo Crash, onde basicamente vocês apostam e precisam parar de apostar, antes que o multiplicador trave. Então é basicamente a sua intuição falando mais alto. Além do Crash, tem vários e vários jogos lá, e todos muito simples de aprender. E pra depositar, vocês podem utilizar boleto rápido, cartão de crédito ou débito, ou melhor né, o Pix pagou e o dinheiro já vai estar na sua conta. E pra sacar, é a mesma coisa, viu meu bonito? Meu bonitão, é a mesma coisa, então já sabe. O youtuber Klebin foi preso na última segunda-feira, dia 21 de março, acusado de exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Na prática, o grupo comandado pelo Klebin realizava rifas de carros desde 2021. A suspeita é que eles tenham movimentado mais de 20 milhões de reais. E antes de explicarmos tudo isso que aconteceu com o Klebin, é válido deixar claro aqui pra vocês que em breve estaremos realizando o sorteio, né, uma rifa de um Lancer GT, né, que é um Lancer GT que eu tenho, como vocês podem observar nas imagens. Então pra concorrer, é só vocês ficarem ligados lá no meu Instagram, arroba o Daniel Versosa, Vercosa né, no caso, sem o seu cedilha. Mas vale deixar bem claro que a gente vai tentar fazer da maneira legal, né, como vocês podem observar no decorrer desse vídeo, iremos explicar como fazer dessa maneira. Pra quem não conhece, Klebin é um youtuber, dono do canal Estilo Dub, canal focado em mostrar carros personalizados, com rodas exuberantes, suspensão rebaixada, cor chamativa e em muitos dos casos, sons que chegam a valer mais que o próprio carro. Agora falando sobre o trabalho ilegal do Klebin, o youtuber promovia rifas de veículos, veículos esses que estavam personalizados no estilo Dub, como eu informei, com rodas, suspensão e sons modificados. Tudo isso era divulgado em seu Instagram pessoal e por lá as rifas faziam bastante sucesso. Pelo que foi investigado, o dinheiro arrecadado era enviado para contas de empresas de fachada, que faziam o trabalho de adquirir novos veículos. Ao todo, estima-se que o grupo teria movimentado aproximadamente 20 milhões de reais em apenas dois anos. Mas agora vem a pergunta, por que rifas são ilegais? Eu respondo pra vocês. Na prática, elas não são exatamente ilegais. Tanto que no dia a dia vocês mesmo devem dar de cara com vários sorteios de rifas, né? Até mesmo em mercados, shoppings, que eles fazem aquele tipo de coisa, tipo, gastando 50 reais ou mais em qualquer loja, você concorre a um carro zero quilômetros. Então, na prática, a produção tá aqui, é uma rifa, né? Porque você vai comprar... Ah, comprando esse celular, você concorre a 3 iPhone 13, vamos supor. Você vai ganhar um número e praticamente esse número que você vai ganhar é porque você vai participar de uma rifa. No mercado do shopping tem até os carros e motos, às vezes, né? Exposto lá no meio do shopping, é verdade. Então, na prática, rifas são legais dependendo da maneira que são feitas, né, Matheus? Oh! Oh! Saudades. No caso, envolvendo o Klebin e muitos outros influenciadores que estão fazendo rifas, eles não possuem nenhum tipo de registro dos órgãos competentes. Mas, mesmo assim, tentavam passar a impressão de legalidade ao dizerem que as rifas eram nada mais, nada menos que filantropia premiável e os sorteios eram realizados pela Loteria Federal. Isso realmente existe, porém, o que não pode ser feito é a venda de números. Isso é proibido e é o que o Klebin estava fazendo. Como informado, a CECAP, que aí agora eu vou falar, CECAP é Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, ela deixa claro que é permitido a uma empresa sortear veículos e outros bens por meio da venda de seus produtos. Ou seja, como a gente já informou, gastando X reais, você concorre a um carro zero quilômetro. Por exemplo, você conseguiu entender? Você que é meio leiga? Eita! Nada de graça! Então eu acho que o pessoal entendeu. Dito tudo isso, agora é com vocês. Vocês acham justo a justiça, justiça, prender o youtuber Klebin? Você acha justo? Você acha que a justiça foi justa? Deixa a sua opinião. Você acha? Ah, mas eu acho que não. Eu acho que, tipo, é burocracia. Então, na burocracia ela foi justa, mas aí a burocracia que nós temos, né? Nós temos, né? Perdão aí ao pessoal que dá um arrepio com o doerro português. Nós temos que, tipo, olhar assim. Mano, nada a ver. Por que não pode? Por que só a Caixa Econômica Federal pode vender números? Porque eles vendem. A Mega Sena não tá vendendo números. Você vai, ah, quero esses números. Entendeu? Vem. Mas só a Caixa Econômica Federal pode fazer esse tipo de sorteio. Só pra que vocês entendam, beleza? Mas é isso. Ó, rapaziada, não se esqueça de seguir lá no Instagram, arroba o Daniel Vercoza. Inclusive, se inscrever aqui no canal que a gente vai notificar vocês por aqui. Também é o sorteio de um Lancer GT, viu? Mas não é um sorteio, sorteio. É uma rifa. Mas tudo dentro da legalidade. Muito bem. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou. Quer ter a chance de ganhar esse Lancer GT exclusivo? Me segue no Instagram, arroba o Daniel Vercoza. E em breve publicaremos todas as informações do que você precisa fazer para participar. Lembrando que o valor arrecadado será revertido em melhorias para o próprio canal, os estudos NIT. Por esse motivo, ao participar da promoção, além de estar concorrendo ao prêmio, você estará ajudando o New York Treta a melhorar cada vez mais. Não perca tempo, siga a gente no Instagram e aguarde as novidades. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal